Gente, eu estou aqui na minha cidade ainda treinando um pouquinho, desculpa se tiver muito eco, tá treinando antes de eu voltar à ativa de verdade E esse aqui foi o lugar onde eu comecei a fazer ballet, o primeiro de todos, assim É muito especial estar voltando nesse lugar porque ele passou por uma reforma Eu tinha um pouco isso dentro do meu coração, de olhar para esse lugar, ver que foi o lugar onde eu comecei e ver que ele estava meio largado, meio abandonado E ver que ele passou por essa reforma, ver ele tomando vida de novo, ver que aqui está tendo aulas novamente Eu estou muito feliz, entendeu? E agora consegui reservar a sala aqui para eu treinar E, fala sério, está muito linda, eu estou chocada com esse espaço Essa é uma das salas, eu acho que amanhã eu vou conseguir entrar na minha sala, na minha primeira sala de ballet Aí eu mostro para vocês também, tá bom? Mas estou muito feliz e estou chocada com a beleza e a escritura Música 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 Oi gente, hoje é sábado Vou continuar mostrando para vocês o lugar onde eu falei que comecei ballet E essa aqui foi minha primeira sala de ballet de todas Claro que ela era bem diferente do que como está aqui porque reformou Mas eu me lembro de ficar numa barra que tinha aqui, ó Nem era barra fixa Mas eu lembro de ficar nesse lugar E aí tinha alguns quadros assim na parede Quando era um exercício de tipo, balance ou de resistência, menina, de você ficar na segunda posição lá e tal Eu lembro de marcar pontinhos que tinham na parede, buraquinhos que tinham na parede Para eu ficar concentrada, eu ficava marcando um ponto só E hoje eu não tenho branquinho nenhum, mas enfim, está muito linda essa sala E tem esse espaço aqui também, que fizeram um camarim Coisinho e tudo E um banheirinho aqui também Bem bonitinho Essa era uma sala que eu usava muito para treinar sozinha Em 2017, quando eu fiquei aqui na cidade E é isso, gente, estou muito feliz Vou me arrumar porque eu sou toda cagada agora E vou começar a minha aula Amém 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 Legenda Adriana Zanotto